Foi realizado na quadra de esportes do bairro Vila Esperança um jogo amistoso entre equipes femininas, o Santa Helena e o Nanuki. O objetivo desse jogo hoje é exatamente a preparação para a primeira Copa de Fugisal Feminina Interestadual que vai acontecer nesse mês de setembro. O campeonato está previsto para o dia 21 desse mês. Entretanto, esses jogos de hoje, as duas equipes estão treinando para que eles possam fazer um bom trabalho nesse torneio. O campeonato serve de incentivo ao esporte e a integração de três estados, Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo, explica o chefe de divisão de esportes. Vai ser uma Copa Interestadual. Vai ter equipes do Espírito Santo, equipes da Bahia e duas equipes de Nanuki. No total de oito equipes. Duas chaves de quatro, depois classificam duas de cada chave, semifinal e final. A Secretaria de Esportes está dando total apoio a este evento e acompanhando também o separativo para o torneio, para que seja sucesso e que seja também uma Copa que vem e que fixa no calendário esportivo de Nanuki. Nanuki terá duas equipes participantes no campeonato, que contará com várias equipes. Graças a Deus, nós estamos aí no trabalho, né? Há muito tempo que eu me esqueci esse time, tá? Era um time tradicional que foi feito pelos sete, né? E nós estamos trabalhando duro, treinando, fazendo o nosso trabalho. Nós estamos preparando bem, estamos fazendo preparação física, estamos agora com esse amistoso aqui. Nosso treinador, Pedrinho, está incentivando bastante, marcando amistoso para poder preparar, para a gente poder chegar no dia do campeonato, fazer bonito e levar a vitória para o nosso município, que é o primeiro, né? Então, tem o que levar. Esse trabalho está sendo feito com muita dificuldade, primeiro, né? Porque tem pouca quadra, a gente está conseguindo agora um espaço para treinar, que vai ser a quadra lá onde vai ser feito o campeonato. E as meninas estão se esforçando, estão treinando, o time está novo, mas a gente está treinando para não fazer feio, né? Todas elas são amigas do nosso time. Então, se a gente ganhar ou perder, agora está sendo só diversão mesmo. Está todo dia treinando, está tudo certo. É importante o incentivo ao esporte feminino. Isso é muito importante também, né? Oportunizar também o futsal feminino também, que é muito masculino. Então, é importante também essa integração do esporte feminino também.